Aí, vai, joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Faz o coraçãozinho, vamos lá, joga de ladinho Faz o coraçãozinho, que faz o debate, de ladinho Aí, vai, faz o debate Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Aí, vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho, vamos lá, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Aí, vai, faz o debate Vai, faz o debate Vai, faz o debate Vai, faz o debate Ela joga de quatro, joga de latim Ela joga de quatro, joga de latim Ela joga de quatro, joga de latim Ela joga de latim Aí!